ele vai gastar toda a munição que ele tem como assim você errou esse jogo é muito mentiroso ai ele constrói se leva a dano tem que construir caramba o cara tem bastante material em em mano eu fiz pra caralho me surpreendeu o maluquinho correndo pra ele ele tá subindo lá pra cima embaixo da gente embaixo da gente 225 granadeira e eu só tô aqui para assistir caiu já caiu daí de baixo caiu ele tá subindo um morro lá em cima e ele morreu não lá eu que fugiu não ele tá tirando lá de cima lá e ele vai tentar descer o morro e aí se eu celular ah é isso foi lindo que é isso garoto viu só meu deus na boca velho vai cair o drop aqui hein putz me matei também eu preciso de um columbição velho não acredito olha a distância que ele matou o cara mano meu deus do céu olha de novo hein olha de novo em quanto contou a metragem não é possível só rifle de precisão que conta e os caras lá em cima do morro lá meu deus do céu mano caraca não tô bom dessa arma que a precisão dela é boa também né é mais ou menos pegou o de ampia dá pra usar o de ampia vai carrega para o ícaro esse corte da a e tem coletinho lá para tu a frente E aí O da pistoleta Oi garoto Nossa man, nas costas Douglas morreu nas costas Ah, caí Nossa, não acredito que acertou você também Eu dei a volta, tava aqui em cima deles Pior que os cara tá vindo nas minhas costas Que? Tá bom, fechado os 4 lá Achei que tinha menos gente E aí, você tem hora pra voltar Onde eu posso aí mano? Não Os cara tá vindo aqui em cima Caraca, aquela bala do Darlene foi inacreditável Ah, ficou todas as equipes aí contra Mano, não é possível isso Boa Darlene Voltou pra dormir Tem vantagem aí não colega? É Aí ó Constrói o Darlene aí ó Te cura, aproveita que eles estão tretando Não, não constrói não Fica aí no pé do morro aí ó, aí Meu Deus véi Você não viu onda? Aí ó Nathan Tá Vou ficar olhando Nathan Cala a boca, Nathan Escarrocha 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 Darlene, agora é a hora Você pegou a lança granada ou não? Não Meu Deus do céu É Tão aí embaixo Tão aí embaixo Tão aí embaixo Ih rapaz Tão aí embaixo Tão aí Tão aí Tão aí Tão aí Tão aí Gente, caiu Caiu É o lag lag Não, tava parado É o lag Eu não posso ficar me movimentando O lag é assim Te deixa andando do nada E carrega todas as suas armas Caralho, é você contra esses quatro aí? Tem quantos aí na frente? Ó Tem um na base ali na sua direita véi Ah, ele vai correndo e não constrói gente Meu Deus, quem me matar do coração faz isso Eu não tenho muita experiência com isso não véi Eu também não Eu também não Eu só sai construindo que nem um maluco Ai, caralho Mano, esses caras são muito ruim velho Ah, cala a boca Porra, como é que esses maluco me matou? Só mais um Só mais um Caralho, velho Cala a boca, velho Cala a boca Aí sim Tô indo só assim, cara Vou gravar Vou gravar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau